1, 2, 3, funk! Porque já é meia tarde, são cerca de sete e meia, sete ou meia, oito horas, então eu queria gravar este vídeo ainda hoje, portanto, tinha de ter luminosidade, senão ia demorar muito mais tempo a gravar o vídeo. Então, decidi vir para a rua para, de qualquer forma, ainda ter alguma luminosidade, portanto, se de alguma forma não estiver uma boa luz, é por causa disso. Pronto, então, vamos lá para o vídeo, então, antes de mais, isto é o rol de material escolar 2021-2022. Para quem não sabe, eu vou para o sétimo ano e, pronto, bora lá, só antes de eu começar o vídeo, eu estou na rua, então se eu virem carros a passar, ignorem essa parte, porque, pronto, não posso mandar os carros a não passar, não é? Enfim, então, vamos começar por mostrar as coisas básicas, que é estuja e mochila. Bem, o meu estuja vai ser este aqui da Ispec. E ele é bastante grande, já o usei desde o quinto ano, só que ele está em super boas condições, então, se calhar vou usar mais este ano, se calhar não, vou usar mesmo mais este ano. E é muito espaçoso, está aqui um bocadinho sujo, mas lá está, eu usei desde o quinto ano e ainda vai ter que levar uma lavagem, então, é por isso que ele está assim. E, pronto, ele tem aqui este compartimentinho, que também está sujo, sem bling em parte, como eu já disse, aqui para pôr outras coisas que não caibam aqui. Um compartimentinho para pôr a régua, aqui quatro canetinhas e o resto. Não vou estar a alongar muito, nem nos tos, nem na mochila, porque se calhar em breve vão ter mais episódios de Back to School e pode ser que haja alguma coisa relacionada com estes dois. A minha mochila vai ser esta aqui, que eu também já uso desde o quinto ano, também é da Ispec, é daquelas mesmo básicas, tem aqui o bolsinho grande, também vai ter que levar uma lavagem, tem aqui o bolsinho grande e tem o bolsinho pequeno que está com algumas coisinhas, nomeadamente gel desinfetante. Pronto, e isto aqui é para pôr as coisas mais básicas, que, tipo, normalmente eu não ponho lanche, mas gel, máscaras, essas coisas que nós agora teremos de nos habituar. Teremos de nos habituar, não, já nos habituámos. Pronto, então, eu vim aqui para a rua, mas eu tenho aqui muito material escolar para mostrar, então vamos lá começar, antes de mais, a passar um carro, portanto vamos ignorar essa parte. Então, afinal era um trator, mas pronto, então vamos lá começar. Para você, vou usar este aqui da Mythos, amarelo pastel, que eu já usei em roxo no ano passado e eu adorei, então decidi comprar em outra cor, amarelo, ele é assim bem simples, é da Mythos, acho que já tinha dito, e é assim naqueles pequeninos, mas é o excelente para a escola, então está aqui. Depois, de dossiers também, comprei quatro recargas, três pautadas e uma quadriculada. Em relação à quadriculada, ainda não sei o que é que vou fazer com ela, mas pronto. Porque eu vou ter, para quem não sabe, eu já tinha dito, vou para o setimone e vou ter fisico-química, geografia e francês a mais. Mas eu decidi comprar na mesma, mas folhas quadriculadas não sempre sei, então eu decidi comprar. E tenho aqui três pautadas, então, por ter mais três disciplinas pautadas. Depois, para cadernos, tenho aqui este da Anchor, que é assim em rosa, é quadriculado, ou seja, vai ser para matemática. Normalmente, eu não uso cadernos para matemática, nem para nenhuma disciplina, Só que eu adoro tanto escrever em cadernos, que eu este ano decidi optar por escrever em matemática, mas vou ter aqui um separadorzinho na mesma, para o dossier, em relação às micas da matemática, mas isso depois também vai ter um episódio de Back to School, vou explicar isso tudo. Pronto, vai ser este. Depois, caderno para resumos. Vou usar este da Ambar, que eu já tinha usado no ano passado, que é para estar em casa. Como vocês podem ver, ainda tenho aqui alguns resumos, mas, no caso, este aqui é de história. Então, vou continuar até acabar este caderno e depois, se for preciso, compro outro. Ainda, em dossier, comprei estes 12 separadores da marca Osham, que são de plástico, portanto, eles não irão gastar-se assim tão facilmente, a rasgar ou assim. Depois, comprei esta capinha aqui, que já está aqui um bocadinho vincada, mas é normal nestas capas, que são assim mesmo básicas, para pôr a caderneta, que é uma caderneta de escolas, que isso aí é básico, para pôr a caderneta, ou mesmo papéis que os professores deem, tipo, visitas de estudo, ou algumas coisas assim, guardo nesta capinha. Ela é sempre transparente, mesmo básica. Então, pronto. Agora, vindo para a parte que, na minha opinião, é a que eu gosto mais, e eu acho que é a que as pessoas gostam mais também, é a parte mais do material, zito, escolar. Então, vamos lá para mostrar. Então, começando assim, por um, que eu acho que não é muito material escolar, ou melhor, é material escolar, mas é adesivos, portanto, temos aqui estas etiquetas adesivas de reforço, para os dossiers. Caso não saibam o que é que é, é quando alguma folha se rasga na parte das argolas, põem isto e fica como novo, eu adoro. Depois, também temos aqui estas etiquetas autocolantes, para colocar nos livros, cadernos, eu, na minha opinião, só coloco nos livros. Então, pronto, etiquetas normais. Depois, podemos começar por borrachas. Comprei estas borrachas aqui da Staedtler, bem normais. Vem um kit de três borrachas, e são mesmo básicas, mas eu já experimentei, elas apagam super bem. Então, pronto. Depois, comprei dois corretores da marca Alsham. Acho que hoje não estou a focar muito, mas é porque está a anoitecer, então isto aqui não está a focar muito. Aqui, da marca Alsham, comprei logo dois. Isto aqui vai durar muito pouco tempo, porque eu uso isto muito, mas quando digo muito, é mesmo muito. Depois, continuando agora, não continuando não, começando agora para a parte mesmo de escrita, e essas coisas, tenho aqui estes lápis também da Staedtler, número dois, os normais básicos. Depois, esta afiadeira, que também é da marca Alsham, que, sinceramente, uma afiadeira pequena é o que é preciso, porque eu uso mais lapiseira do que lápis, então, eu quase nunca uso isto. Então, desde que tenho a depósito, está tudo bom. Pronto, é rosa. Depois, comprei esta régua transparente, e ela é flexível, que acho que eu compro todos os anos. Então, para mim, tem de ser mesmo destas. Depois, comprei também estas... estas canetas da Bic, que são mesmo básicas, acho que toda a gente compra todos os anos. Também há pessoas que usam da Paper Mate, mas eu, sinceramente, prefiro. Estas Bic, e são mesmo as clássicas, e é o que traz quatro canetas. Estas normais, mais uma azul. Pronto. Vai passar mais um carro. Afinal, foi o mesmo trator, quer dizer, isto agora passa aqui todas as vezes. Deve ter ido dar a volta. Pronto, aqui, estas mesmo básicas. Depois, comprei também estes post-its, também básicos, que, sinceramente, eu adoro, adoro mesmo. Já vai passar outra vez. Por acaso, não. Este aqui, que eu no ano passado comprei os rosa, e este ano decidi comprar, este, qualquer coisa, eu compro mais, porque eu adoro, e dá super jeito. para pôr datas nos testes, coisas que é mesmo preciso apontar e que são pequenas, eu tenho aqui. Entretanto, tenho mais post-its dos outros anos, mas eu ainda não sei se vou usar, para já, levo só este no estojo. Aqui, normais. Então, também comprei, esta lapisera aqui da Bic, que é a Bic Velocity, Velocity, Velocity Pro, que é assim, roxo lavanda, lilás, não sei como é que vocês dizem esta cor. É a ponta 0,5, e traz 12 minas grátis, e é da Bic. Nunca experimentei esta, mas, espero mesmo que seja boa. Então, pronto. Depois, este aqui, foi a minha mãe, que comprou para ela, só que eu vou mostrar, porque eu também vou usar, que são estas Bic Crystal, Shine, que, para quem não sabe, são assim, uma dourada e uma preteada. A dourada, penso que é a azul, e a preta, sim, está aqui. E, a caneta preta é a preteada, está aqui escrito. Pronto. Depois, para sublinhadores, e, essas coisinhas todas assim, e não é de estar virada, é que, eu tenho aqui espalhado material escolar, então, pronto. Então, eu não mostrei logo, porque, é coisas do ano passado, que eu irei usar este ano, porque, não sentem necessidade de comprar. então, este é o Triple Side Liner, da Staedtler, que é o kit de 10 cores, com suporte, e, vou só mostrar a ponta, caso queiram saber, é assim, não é brush, mas, dá para fazer light swing, como eu já disse, é do ano passado, e, pronto, eu adoro, eu, levo uma normalmente, sempre em cada dia, eu agora, já não sou tantos material escolar, no sentido, de, pronto, essas coisas, de sublinhadores, essas coisas, mas, eu no ano passado, levava sempre, e este ano também vou levar, porque é sempre aquela caneta, que é sublinhadores, e, fazer, meio que lecturing, barra subtítulos, depois tem aqui, este kit, Stabilo Boss, de 15 cores, que eu também, que também é do ano passado, que tem, as pastéis, não está muito organizado, mas tem as pastéis, as corzinhas, assim, normais, e, tem, as florescentes, pronto, estão aqui, acho que toda a gente sabe, quais são as pontas, portanto, não vou mostrar, mas, queria ver se havia aqui, alguma cor que houvesse, de todos, podíamos mostrar, por exemplo, aqui, que é, esta corzinha aqui, das normais, como eu lhe chamo, depois, este aqui, verde flúor, e, este amarelo pastel, vai para esse autocarro, pronto, e, acho que foi este o vídeo, espero mesmo, que vocês tenham gostado, não se esqueçam, de deixar o like, se inscrever no canal, e ativar o sininho, das notificações, para não perderem, nenhum vídeo novo, e, esperem por mais episódios, da série Back to School, porque, em breve, vão sair, e desculpei, este vídeo está a sair, um bocado tarde, mas, é que eu tenho outros vídeos, dependentes, para editar, e para publicar, então, este vídeo, se calhar, vai sair um bocadinho fora, do tempo, do Back to School, mas, pronto, é isso, beijinhos, tchau,